Música A escrita com a marca CEC, a fã da ONU e a Mercado, também equipa com junta TACA FATIN Produção. Diretora Direção Nacional Regulação Comercial na Proteção Consumador, Manuela da Silva Hateten, produto congelado com a marca CEC, a circulação e a Mercado, também equipa com junta compostos de AFAESA, ICT, CERVE. Saúde no PNTN está com a provisória em produção de produto referente, também a higiene. Quando eu escrevi na BEMACA com a marca IEC, agora provisoriamente, eu estou com a provisória em FATIN, e eu estou com a provisória em FATIN, mas a equipe conjunta da BEMACA incluiu a ICT, Saúde, AFAESA, CERVE, a equipe BOTI da BEMACA, a forte decisão de TACA também, e também a refeição da higiene. Ela favorece a TABES para não ter levado a escritura. Então, a professora, eu estou com a provisória em FATIN, e no momento, eu estou com a monitorização no território de Lilara, no município de Siraútu, para atuar em FATIN, produto, quando circula no mercado CAREC, e no supermercado Sira, eu tenho que recolher açaí. Na realidade, no momento, eu estou com a provisória, então a circulação é menos. Diretora Nemos, eu estou com a provisória em FATIN, no município de Siraútu, ou controla a escritura da marca CEC, onde eu estou com a provisória em FATIN, no supermercado, e também a equipe conjunta da BEMACA, ou a provisória em FATIN, e no mercado. Eu estou com a provisória em FATIN, eu estou com a monitorização no território de Lilara, então eu estou com a provisória em FATIN, quando eu estou com a mercado, eu estou com a provisória em FATIN, a observação que as pessoas estão com a provisória em FATIN. Eu não posso com a provisória em FATIN, Então, a gente tem que ter uma atividade de lei. E a minha relação foi a informação, a minha focal point é que o município é todo. A gente tem que ter uma relação, a gente tem que ter uma relação, a gente tem que ter uma relação com a marca favorita, a raçaí, a loja ou o supermercado. A informação não é espalhada. A comunidade é a minha torre, mas não vamos, como dirá dizer, até que a minha reação e a minha média social, que até que não é o bom consumo. A equipa conjunta detecta irregularidade, e a fulano abril, também faz produção para o produto referente, a higiene. Também é a equipa conjunta, o Ministério do Comércio e da Indústria, e a direção nacional, regulação comercial na proteção do consumidor, para provisório, atividade de produção congelada referente, ou de reem processo do irmão. Tito Silva, ZMN.